É o DJ GFDC, vai te ensinar como é que faz mulher Entregado? Entendeu? O Alfa do Mandela Foi lá na caixa, eu sempre avisto ela Na caixa, eu sempre avisto ela Taca, perereca que os menor te atravessa Taca, perereca que os menor Sei que você é famosinha, te acompanho lá no is calculated Tu postou stories, caixa vai bota Dá licença, que novinha, você é uma delicinha Peço por favor, deixa eu te ensarrar Peço por favor, deixa eu te ensarrar Deixa eu te ensarrar Dá licença, que novinha, você é uma delicinha Peço por favor, deixa eu te ensarrar Taca, perereca que os menor te atravessa Taca, perereca, perereca, perereca Sei que você é famosinha, perereca, perereca que os menor D-D DG, F-D-C, da caixa pro motocorda Foi lá na caixa, eu sempre avisto ela Lá na caixa, eu sempre avisto ela Taca, 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 t Dá licença aqui novinha, você é uma delicinha Peço por favor, deixa eu te ensarrar Peço por favor, deixa eu te ensarrar Peço por favor, deixa eu te ensarrar Dá licença aqui novinha, você é uma delicinha Peço por favor, deixa eu te ensarrar Taca, 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 perereca, que os menores te atravessam Taca, 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 perereca, 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 sei que você é famosinha Perereca, perereca que os menores É o DJ GFDC, vai te ensinar como é que faz mulher É a caixa pro mundo porra